O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá amigos, está começando pela TV Votorantim o programa Falando de Cinema, o programa que eu, Nelsinho Toledo, apresento e produzo para todos vocês que são fãs de filmes como eu. E nós vamos abrir o programa de hoje com uma super estreia nos cinemas, um filme que aborda um tema sempre polêmico, o ato de se fazer justiça com as próprias mãos. Está estreando nos cinemas o filme A Justiceira, com Jennifer Garner. Ela faz o papel de uma mulher cujo marido e a filha são assassinados a tiros por uma gangue em um parque de diversões. Ela sobrevive a esse tiroteio e passa alguns dias em coma. Ao acordar do coma, ela desaparece e ela passa aí, usando os seguintes, treinando para se tornar uma máquina de matar letal. No aniversário de cinco anos da morte de seus entes queridos, ela retorna para vingar-se de todos aqueles que foram os responsáveis pela morte de seus entes queridos. Vamos acompanhar o trailer de A Justiceira. Minha garota tem amor em seu coração, com água em seus olhos, com água em seus olhos, com água em seu sangue. Tchau, 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 tchau. Mrs. Norris? Eu me desculpe por sua perda. Nós temos três suspects em custody, mas eles são todos ligados para o Garcia cartel. No witnesses have been willing to step up. These cartels are no joke. They've got everyone in their pockets. You've been through a terrible tragedy. Maybe you didn't see what you think you saw. That's him. Maybe you've made a mistake. Number three. Number five. Number four. They did it. Is it possible that your recollection isn't what you thought it was? The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial. You think that you're gonna have justice? Make them all pay. Five years ago, Riley North just disappeared. Completely off the grid. So she spends the last five years doing what? Training. Well, that's new. Do you honestly think Riley North did this? Today's the five-year anniversary of her family's murder. She's back. Corrupt judges. Dirty cops. What do I want? I want justice. It's not a coincidence that makes this area low crime. It is low crime because of her. Maybe somebody's doing something. Find her. I don't care if you have to burn the city down. Watching someone take everything from you, it turns you into somebody else. Social media is lit up with support for her. She's a multiple homicide suspect. Not to them, she's not. Out man, an out gun. How you really think this is gonna go. I will kill every one of you. And then I'll pretty much wing it from there. Meus amigos, portanto, confiram nos cinemas A Justiceira com Jennifer Garner. Vocês se lembram da Jennifer Garner como estrela daquela famosa série de TV Elias? E agora, mais uma estreia nos cinemas. É o filme O Primeiro Homem, que é um drama sobre a vida de Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua. O filme é estrelado pelo ótimo ator Ryan Gosling. Vamos acompanhar o trailer de O Primeiro Homem. Neil, everyone's in agreement. We need you to be a commander. You're going to the moon. First man to walk on the moon. It'll be a hell of a ride. You ain't sure? Be an Avenger. Mom, what's wrong? Nothing, honey. Your dad's going to the moon. Our mission was so difficult. Requiring so many technological developments. We're going to have to start from scratch. Damn, that is a big mother. It'll go up like an Avon if it was. Neil, we've had a problem. The rocket's not safe. Hope for the lives. I'm not sure how much more of this can contain Neil. If we got a bad fire! There's no easy way to save us. They're gone, Neil. We need to fail down here so we don't fail up there. At what cost? It's a little bit late for that question, isn't it, sir? Neil. What have a chance? This is the last time the boys are going to see you. Somebody got a Swiss Army knife! Swiss Army knife! Really? Do you think you're coming back? We have every intention of coming back. But you might not. Good luck. Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one. Lift off. We have serious problems. We've got this on the control. You don't have anything on the control. What's going on, Neil? And now, my friends, I'm going to talk about a TV series, a series that is making a lot of success on Netflix. É a série Elite, uma série espanhola cujos oito episódios que compõem a primeira temporada estão disponíveis na Netflix desde o dia 5 de outubro. Essa é a segunda produção espanhola adquirida aí pela Netflix. A outra, a primeira, foi a Casa de Papel, cujas duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. Elite é uma série sensacional direcionada principalmente para o público jovem. A história se passa numa escola de luxo da Espanha, onde estudam somente alunos que são filhos dos membros da alta sociedade espanhola. Mas quando três estudantes provenientes de famílias humildes ganham uma bolsa para estudar nessa escola, a chegada desses três novatos acaba virando a escola aí de ponta cabeça. É uma série que discute aí vários problemas atuais, como a diferença entre classes sociais, o preconceito sofrido por homossexuais, o preconceito sofrido por pessoas de origem muçulmana, fala também sobre o problema das drogas, enfim, é uma série que trata aí de vários problemas atuais e merece ser conhecida. Nós vamos ver agora algumas cenas aí da série Elite. A CIDADE NO BRASIL 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 Além de abordar todos os temas que eu citei anteriormente, a série Elite também tem um outro ingrediente especial, né? Uma trama de mistério, porque um dos estudantes da escola é assassinado. Eu não vou falar se é um menino ou uma menina. Logo na abertura do primeiro episódio, a gente percebe a polícia chegando ao local do crime, mas a gente não sabe quem morreu. A gente só fica sabendo ao final do primeiro episódio, quem foi a vítima de assassinato. E somente no último episódio, que é o oitavo episódio da primeira temporada, é que nós ficamos sabendo quem cometeu o crime. Portanto, confiram na Netflix essa série sensacional chamada Elite. E agora, mais uma série aí da Netflix. Aproveitando que estamos aí no mês de outubro, que é o mês aí do Halloween, né? O mês que tem aí o Dia das Bruxas, o 31 de outubro. A Netflix também disponibilizou uma nova série de terror. É a série A Maldição da Residência Rio. Nessa série, cinco irmãos que cresceram em uma casa conhecida como Casa Mal Assombrada, eles se reúnem adultos para enfrentarem os fantasmas do passado, depois que a irmã mais nova comete suicídio. Vamos acompanhar o trailer dessa série sensacional, que também já está disponível na Netflix. E aí A Maldição da Residência Rio E aí 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 inscrevam no YouTube, no canal de Nelson Toledo Filho, Nelsinho Toledo. No meu canal, vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema, versões resumidas de filmes em Super 8 e cenas de filmes raros. E, além disso, também tem muitas outras novidades no meu canal. Confiram. E eu peço para vocês também me seguirem no Twitter. A minha conta no Twitter é arrobaNelsinhoToledo. No Twitter, eu posto muitas novidades sobre cinema e também sobre séries de TV. Eu que sou um aficionado aí por séries de TV. Muito bem, meus amigos. Ainda no clima de Halloween, nós vamos falar novamente sobre o filme Halloween 2018, que estreará nos cinemas no próximo dia 25 de outubro. É o filme cuja história é a continuação do famoso filme Halloween de 1978. Aliás, né, antes de conferir nos cinemas o filme Halloween 2018, você deve conferir em DVD ou Blu-ray o filme Halloween de 1978, que foi dirigido por John Carpenter e estrelado por Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis também é a estrela do filme Halloween 2018, né? Um filme aí feito 40 anos depois do filme de 78. No filme de 78, nós ficamos conhecendo o psicopata Michael Myers, que quer matar aí a personagem da Jamie Lee Curtis. Mas no final do filme, no filme de 78, ele é baleado pelo seu psiquiatra, o Dr. Loomis, e é encarcerado. Ele fica encarcerado aí durante 40 anos. Portanto, ele fica encarcerado até o ano de 2018. Mas ele consegue fugir e vai atrás da personagem da Jamie Lee Curtis para tentar matá-la novamente. Vamos conferir o trailer, então, de Halloween 2018, filme que estreará nos cinemas no próximo dia 25 de outubro. Yes, could it be that one monster has created another? So, you don't believe in the boogeyman? Uh, no. You should. My grandmother turns into a nutcase this time of year. I mean, she is Laurie Strode who was almost murdered. Every day she lives in fear when he's coming back. Michael, I have something you might like to see. Do you remember Laurie Strode? Dad, look out! Michael's escaped. No, I'm... I've been preparing for this for a long time. It is not safe for you to be on the street tonight. He was standing right there in the doorway. I pray every night that he would escape. What the hell did you do that for? So I can kill him. He's waiting for this night. I've waited for him. He's here. I'm gonna go protect my family. Get away! Happy Halloween, Michael. A estrela de Halloween 2018 é Jamie Lee Kurtz, que é filha na vida real de dois famosos astros de Hollywood já falecidos. A Janet Lee, que foi a estrela do clássico Psicose de Alfred Hitchcock. Nós temos aqui no nosso cenário a Janet Lee numa foto aí da famosa cena do chuveiro do filme Psicose. E ela também é filha aí do Tony Kurtz. Tanto o Tony Kurtz, como a Janet Lee, já são falecidos. E agora, para encerrarmos aí o programa de hoje, ainda em clima de Halloween, eu vou falar sobre um super lançamento em DVD da distribuidora Obras-Primas do Cinema. É o boxe Coleção Estúdio Hammer. É um boxe que contém seis filmes daquele que foi um dos mais famosos estúdios, produtor de filmes de terror da Inglaterra. A Hammer, ela produziu aí muitos filmes de terror entre as décadas de 1950 e a década de 1970. A Hammer foi fundada na década de 1930, mas ela só ganhou fama realmente a partir da segunda metade da década de 50, quando ela resolveu investir pesado em filmes de terror. Neste box, lançado aqui pela distribuidora Obras-Primas do Cinema, existem três discos. No disco 1, estão dois filmes. O filme Rasputin, O Monge Louco e Um Grito Dentro da Noite. O filme Rasputin, O Monge Louco, é estrelado por Christopher Lee, que foi um dos mais importantes atores dos filmes da Hammer. E o personagem mais famoso que o Christopher Lee interpretou na Hammer foi o Conde Drácula, que ele interpretou em sete filmes. Já o filme Um Grito Dentro da Noite é estrelado por Peter Cushing, outro importantíssimo ator dos filmes da Hammer. Na Hammer, o Peter Cushing ficou famoso interpretando dois personagens, o Dr. Frankenstein, em vários filmes, e também o Professor Van Helsing, o arqui-inimigo do Conde Drácula. Tanto o Peter Cushing como o Christopher Lee, eles fizeram vários filmes juntos. No disco 2 desta coleção, estão os filmes, A Face do Demônio e Epidemia de Zumbis. E no disco 3, os filmes, Paranoico e Cilada Diabólica. Vamos conferir o trailer, então, do Box, coleção Estúdio Hammer, volume 2. A Face do Demônio e Epidemia de Zumbis. Meus amigos, no trailer está escrito em breve, mas o Box já está disponível aí nas lojas que comercializam DVDs e também em vários sites na internet. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu quero encerrá-lo mandando um abração para todos aqueles que curtem o nosso programa. Um abração para os nossos fãs que são de Votorantim, um abração para os fãs de Sorocaba, de Porto Feliz, de Itu, e um abração para todos aqueles que nos acompanham através das TVs comunitárias filiadas à SESP. Na semana que vem, eu estarei de volta aqui pela TV Votorantim, como sempre, falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho